Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, eu me desloquei um pouco aqui porque eu preciso gravar um assunto que vem na minha mente urgentemente. Eu me desfiz de alguns afazeres e me retirei porque faz necessário gravar alguns vídeos rápidos que vêm incomodando, na verdade, o meu coração no que diz respeito ao evangelho da última hora que precisamos anunciar e falar para o mundo inteiro ouvir a nossa opinião. Eu sei que tem muitos cristãos, muitas pessoas que estão sofrendo, passando muita angústia no coração de ver e presenciar esse evangelho que está sendo pregado hoje, meus irmãos, com muita naturalidade, mas com muita propriedade mesmo, eu venho falar sobre a África, a África que geme e chora pelo verdadeiro evangelho de Cristo. Meus irmãos, a África não está precisando mais de missionários, é bem o contrário, as igrejas podem continuar enviando missionários, mas o que a África está precisando mesmo é de um evangelho autêntico, um evangelho de cruz, um evangelho que é o evangelho do sofrimento, da cruz e da vitória, porque o evangelho que está sendo pregado na África não é o evangelho de Cristo, é o evangelho maldito, é o evangelho sem renúncia, é o evangelho escravizador daqueles que já estão escravizados. E eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre o evangelho sem cruz que é pregado na África. O evangelho sem cruz, primeiro a África clamando por socorro, mas não é por socorro de envios de missionários, é muito importante que envia homens para restaurar o evangelho que está sendo pregado lá. É a África gemendo de dor e sofrendo pelo evangelho sem cruz, sem renúncia e sem sofrimento, que é pregado dentro da África pelas grandes lideranças de influência mundial, já por que não dizer que estão exportando de lá para outros países do mundo, esse evangelho de ostentação, de carnalidade, esse evangelho do mamon, do dinheiro e do vil metal. Um evangelho que não recupera, que não restaura, que não traz renúncia e nem arrependimento. Mas um evangelho regado a ouro, um evangelho regado a prata, um evangelho regado a todo tipo de atrocidade, de heresias intermináveis que é semeado nesse evangelho da África. Evangelho sem cruz e sem sofrimento que se tornou uma vergonha para o mundo inteiro. Esse evangelho pregado na África é obviamente que é pregado aqui, mas não dava para se imaginar que fosse conquistar a África de uma maneira tão ferrenha como tem conquistado. Bom, meus irmãos, eu gostaria de falar e não espichar muito no vídeo, porque o meu recado vai ser dado. Eu acredito que pastores africanos, pastores do mundo inteiro vão ouvir o meu vídeo, alguém vai ouvir o meu vídeo. E sobre este vídeo eu quero deixar bem claro a minha repulsa, o meu repúdio por esse evangelho pregado lá na África, no continente africano. É óbvio que não é todos, tem alguns, um que outro, que se escapa pregando o evangelho autêntico lá na África. A gente conhece o pastor Cláudio Silva, que está lá na Guiné-Bissau, e tem alguns outros que são homens de Deus. Mas a grande maioria está indo daqui para lá para exportar de lá para cá ou manter lá esse evangelho maldito. E a grande maioria se cria e se prolifera como obreiros nativos da própria África. Bom, é loucura que eu quero falar nesse vídeo, a loucura dos líderes religiosos africanos. Isso, meus irmãos, está indo além do imaginável, a loucura dessa liderança evangélica africana. Se a gente está preocupado aqui a nível de Brasil, lá está muito pior. Eu não sei o que está pior, se é lá ou aqui. A mente desses líderes evangélicos está enlouquecida. Bom, eu quero falar do culto aos demônios que eles têm feito. Na verdade, não é culto a Deus, mas é culto aos demônios, que faz o povo gemer de dor e sofrimento. E olha que estamos falando, Doravante, da África. Estamos falando do continente africano. É um continente regado de países onde há uma dificuldade muito grande financeira. Tem países que são bem sucedidos, mas a grande maioria, o maior número dos países são gente necessitada, gente escravizada pela economia, gente escravizada pelos líderes políticos, gente que geme passando enfermidades, necessidades extremas, não tem habitação, não tem uma canalização de esgoto, saneamento básico, não tem nada. É um povo sofrido, angustiado e ainda vem se levantar uma liderança religiosa que poderia ser o escape para trazer a verdade, a paz e Cristo ser introduzido e tirar o sofrimento da nação do continente africano. Ainda vem esses líderes escravizar aqueles que já são escravizados. Então, meus irmãos, eles têm se levantado e construído altares aos demônios e têm feito culto aos demônios, dizendo que é culto a Deus. Na verdade, são culto aos demônios que esses líderes que se apresentam como líderes evangélicos estão fazendo no continente africano. Bom, meus irmãos, é um evangelho pregado na África com ausência de sangue e de cruz. Nós sabemos que todo evangelho que não tiver cruz, a cruz de Cristo, não tiver sangue, que sangue fala da obra expiatória do Carvalho. Se não tiver sofrimento, renúncia e entrega e não tiver cruz nem sangue, é um evangelho maldito que Paulo falou aos gálatas. É um evangelho que se torna um evangelho volúvel, um evangelho sem força, sem graça. Um evangelho constituído através do poder do dinheiro e do financeiro. Não é o evangelho da cruz pregado por Cristo quando fundou a sua igreja, o Nazareno. Não, não é um evangelho autêntico. É um evangelho adulterado, é um evangelho prostituído, é um evangelho maquiado. É um evangelho ultrajado. Não é o verdadeiro, porque o verdadeiro evangelho de Cristo liberta, transforma, redime, levanta, restaura e tira o homem da natureza do pecado e faz com que os seus líderes sejam líderes amáveis, bondosos, que trate bem os seus liderados, que trate bem as pessoas que estão ao seu comando, as pessoas das quais eles são guias, são orientadores, são pastores. Eles não fazem isso. Eles pegam a nação escravizada do continente africano e fazem com que ele seja escravizado outra vez. É algo paradoxal. Escravizar aquilo que já é escravizado, de forma alguma teria que trazer um alvará de soltura, de absolvição daquele povo escravizado, não no sentido da cor da pele que eu venho me dirigir, mas no sentido da escravidão religiosa, da escravidão política e trazer o Cristo revelado para eles, para que eles pudessem ter uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida cheia de alegria, de gozo, de paz e de bonança nessa terra, que é o que eles mais merecem, pois é uma nação escravizada, onde tem crianças escravizadas, onde o ser humano não tem um nível digno de vida, sofre diariamente e ainda vêm líderes desses explorar, arrancar suas últimas moedas, o seu último recurso terreno, em nome da fé e do amor, usando o nome sacro e santo de Jesus Cristo e fazendo para si patrimônios incalculáveis de dinheiro, onde temos líderes africanos que andam de limousine, com as frentes do Kia Opera, limousines das mais luxuosas, uns pastores regados a ouro, a correntes, cordões de ouro, a ostentação falando alto, num país onde as pessoas gemem de dor, onde as pessoas gemem de sofrimento, gemem por causa da calamidade financeira, olha meus irmãos, somente bandidos espirituais, somente pessoas sem coração, pessoas sem amor, para fazer o que essas pessoas estão fazendo em nome de Cristo e da fé, note bem vocês que me ouvem no mundo todo, isso não é evangelho, eles estão usando o nome de Jesus, não fique revoltado contra o Cristo e contra o verdadeiro evangelho, porque isso que eles estão falando e fazendo não é em nome de Cristo, não é em nome do verdadeiro evangelho, eles estão usando o nome de Cristo e ultrajando o verdadeiro evangelho para enriquecimento próprio, para que eles possam montar, fazer patrimônio. E eu quero deixar bem claro para vocês que este evangelho deles não tem cruz e nem sangue. Outra coisa, esses líderes, eles estão atravessados pelo vil metal, escravizando um povo que já está escravizado pela economia do país, pelos seus regimes ditatoriais, pelos seus regimes políticos e pelas suas lideranças. Então um povo que merecia amor, que merecia carinho, que merecia apreço, cordialidade, que merecia líderes cheios do Espírito Santo, que tivessem amor à alma deles, que tivessem temor diante de Deus, para não agir dessa forma leviana, dessa forma tão destrutiva, degradativa, que eles têm feito com a sociedade do continente africano. E o que mais me entristece é que pessoas suscetíveis, suscetíveis à miséria, à fome, à desgraça política e à desgraça governamental, são suscetíveis a ser guiados e levados a ser escravo dessas lideranças religiosas que estão destruindo, humilhando, eles pisando em cima. Me prove para mim, pastor, que a liderança africana é uma liderança enlouquecida, atravessada pelo vil metal, que são verdadeiros loucos, varridos esses líderes, que na verdade não estão cultuando a Deus, mas estão construindo altares aos demônios e cultuando aos demônios dentro de uma igreja que eles dizem evangélica, mas que não é evangélica, onde reina o vil metal, onde são verdadeiros cultos aos demônios. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que dessas igrejas tem um altar construído ao diabo e um trono a Satanás. O trono de Satanás está construído dentro dessas ditas igrejas evangélicas africanas. Isso não tem nada de igreja. Isso não tem nada de Cristo. Isso não tem nada de evangelho cristocêntrico, evangelho da cruz. O evangelho que é onde chega, vai mudando a cultura, mudando as pessoas, vai trazendo amor, vai nivelando as pessoas no sentido de igualdade, trazendo respeito, amor, e sobretudo a paz tão desejada no coração daqueles que aceitam a Cristo. Ninguém vai a Cristo para continuar sendo escravizado. Escravizado de que forma? Deixa eu vos dizer, onde podemos ver o diabo literalmente sendo adorado através da pessoa desses líderes, porque esses líderes são verdadeiros demônios travestidos de pastores. Por que que eu digo? Porque eles fazem com que aquelas pessoas humildes, escravizadas, venham prestar adoração a eles. Como assim, pastor Levi? Claro, as pessoas não têm mente para entender e conhecer o verdadeiro evangelho da cruz, mas aqui já vai para quase 50 anos de evangelho de Cristo experiência. Nós estamos, nascemos um lar cristão. E eu quero dizer para vocês que essas experiências que viajando o mundo, congregando, fazendo a obra missionária, pastoriano igrejas grandes, pequenas, médias, trabalhando de todos os aspectos, em todos os aspectos dentro da igreja, a gente conhece muito bem o evangelho. Então, são verdadeiros demônios travestidos de pastores adorando ao diabo, literalmente servindo ao diabo e sendo adorado através das pessoas, porque as pessoas, oprimidas por eles, lhes prestam adoração. Adoração tais como a gente vê pastores africanos, como Tebé Jesuá, como Honório Cutane, e tantos outros que não vai me vir em mente agora, pastores que se banham e dão a água do seu próprio banho para os fiéis tomar. Onde que está escrito na Bíblia que essas práticas heréticas e demoníacas e diabólicas, esses rituais satânicos fazem parte do verdadeiro evangelho? Onde eles dão gasolina para as pessoas tomarem produtos químicos, estragando a saúde e o organismo das pessoas? Onde que está escrito na Bíblia a mal-interpretação de Marcos XVI? Ali Marcos, não me falha a memória, se é pé próximo ao XVI, que diz, exatamente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum e eu estarei convosco e lhe guardarei. E esse versículo está sendo mal interpretado, porque Jesus, naquela fração, não está mandando ninguém tomar bebida química, gasolina, querosene, e tantos outros produtos químicos, inflamáveis, não de forma alguma. O que Jesus está dizendo, se alguém porventura, sem vocês saberem, envenenar uma comida ou colocar alguma coisa mortífera, ele amorteceria o efeito daquilo, porque na consciência da pessoa está ingerindo no seu organismo algo que ele não tem noção e não tem consciência. E Deus guarda e livra. Livra, sim, da forma que livrou aí várias vezes no envenenamento, pastor Anderson do Carmo, até que eles, enlouquecidos, não podendo matar através do veneno, eles prepararam a outra forma de tirar a vida daquele pastor. Então, se cumpre, sim, Jesus livra, mas não que tem que dar, literalmente no ritual de culto para alguém, produtos inflamáveis. Outra coisa, escravizando o povo, buscando a adoração da massa humana escravizada através de mandar os membros e comer pasto, grama no pasto, na rua, como se fossem animais, bois, ou cavalos, ou mamíferos quadrúpedes. Entende, meus irmãos? De forma alguma, as pessoas da África e de nenhum continente do mundo devem ser tratadas como animais ou como bichos. E a minha indignação aqui é com esses pastores filhos do diabo, travestidos de pastores, pregando o evangelho maldito, um evangelho travestido, um evangelho prostituído. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de sangue, não. Não tem renúncia, não tem perdão, não tem amor, não tem alegria, não tem gozo nesse evangelho. É o evangelho da ostentação, o evangelho do vil metal. E eu quero falar para vocês o seguinte, esse evangelho que faz com que o pastor faça dentro do templo uma espécie de apresentação como o Ronaldinho faz, jogando futebol, derrubando as pessoas através da queda, a queda do Caí através da unção do futebol. Um evangelho prostituído, demoníaco e diabólico que tem adentrado dentro dessas igrejas africanas em massa. E por que não dizer aqui no Brasil também, esse vento soprou do Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para a África e da África para cá. E agora está esse evangelho prostituído soprando para os quatro cantos do mundo. Que coisa terrível que nós vivemos nesta última hora da igreja, escravizando pessoas, zombando de pessoas, ultrajando a pessoa, se provalecendo da bondade, da boa fé das pessoas, lidando com as pessoas como se as pessoas fossem gado, como se as pessoas fossem alienados a eles que têm que fazer o que eles bem entendem. Outros sim, meus irmãos, tem um pastor africano que me não vem o nome agora que chuta o ventre das pessoas, enfia o sapato, o pé no ventre das mulheres e aperta, machuca as pessoas em nome da fé e do amor. Mas que amor? Amor aos demônios. Isso é um pilantra, um travestido de demônio. Esses homens estão usando o nome de Cristo, usando e fazendo-se uso da palavra de Deus para enganar multidões. Estão lá no continente sofrido, como a África, naqueles países do continente africano sofrido, com megas templos construídos, como nós sabemos aí em rede, transmitindo em rede nacional e internacional de televisão via satélite, cultos diários, com casas cheias, escravizando as pessoas, pessoas como gado, testemunhando, dizendo que aquilo é uma benfeitoria. E aí nós encontramos Honório Kutani, Tebé Jesuá e tantos outros que eu não faço questão nem de me lembrar do nome, mas que fica aí todos eles numa só, colocado numa só sacola, esses nomes todos unidos que são verdadeiros homens usados pelo diabo, que estão prostituindo o verdadeiro evangelho de Cristo lá no continente africano. A minha fala não precisa ir além. O que que nós vamos fazer? Irmãos, ore para que Deus venha tirar a máscara dessa liderança mundial que tem estragado com o nome de Cristo e tem não contribuído de forma alguma para o bom andamento da obra de Deus. Sabe o que que me vem aqui? o arrebatamento da igreja. Nunca se viu algo tão extraordinário, tão assim, tão no campo da heresia e das invenções humanas dentro da igreja sendo aplaudido, ovacionado e aceitado como no presente momento. Fica aí minha indignação, fica aí minha repulsa, meu repúdio a toda essa liderança africana que cultua nessa área aí, humilhando pessoas, fazendo das pessoas verdadeiro objeto de chacota e de zombaria, fazendo com que as pessoas venham ser objeto de espetáculo, como que se fosse algo lindo que eles estão fazendo humilhando as pessoas para curar, para libertar, para transformar, não precisa de nenhum tipo de atitude cruel, tirana, como esses líderes africanos estão fazendo com as pessoas aí no continente africano. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, este é meu canal A Bíblia em Foco e vocês até o presente momento estiveram comigo, contribua, ajude, participe, comente, estamos juntos nos dirigindo aos 100 mil inscritos fazendo apologética do verdadeiro evangelho de Cristo. Que Deus em Cristo vos enriqueça. Se algum filho do diabo desses vai ouvir o meu vídeo e porventura Deus possa orientar algum filho das trevas dessa natureza que está usando as pessoas e denegrindo com o verdadeiro evangelho de Cristo, mas aonde que vai além o cálice da ira de Deus com esses líderes que estão humilhando e machucando pessoas em nome de milagres dentro de uma sinagoga que é verdadeira sinagoga de Satanás e não são igrejas de Cristo. A igreja de Cristo continua atuante, continua esperando o dia do arrebatamento da própria igreja de Cristo, da noiva de Cristo porque o noivo não tarda em vir buscar a sua igreja. Em Cristo, em Cristo jamais seremos enganados.